Sweet Cake. Todo o tipo de prendas doces, personalizadas, para particulares e empresas. Na Sweet Cake fazemos todos os doces para o seu Natal. Encomenda a nossa torta ou bolo rei, de ferrer rocher, o nosso tronco de Natal ou os nossos bolos com decoração natalícia. Sweet Cake. Venda de produtos para confeção de doces de Natal. Nesta quadra aproveita a nossa campanha de até 20% de desconto. Sweet Cake. Artigos para festas, enchimento de balões com hélio e largada de balões para a sua passagem de ano. Em Novembro e Dezembro, participe nos nossos workshops de Cake Design, doce de Natal e bombons artesanais. Tenha um Natal doce, com sabores Sweet Cake. Um casaco para o sobrinho, um conjunto de toalhas para a mãe, um brinquedo para o filho e mil sorrisos para todas as crianças e jovens que são apoiadas pela ASAS. Os presentes que se puderam adquirir para alegrar a família no próximo Natal representaram fundos que são essenciais para a continuidade da ação desta associação que tem atividade nos concelhos de Santo Tirso e da Trofa. Pelo terceiro ano consecutivo, a ASAS montou uma feira de solidariedade em pleno coração da Invicta e até mereceu a visita do autarca local, Rui Moreira. Antes de abrir, já tínhamos aqui muita gente à espera. Penso que já começa a ser tradição, já faz parte da agenda do Porto Lazer, já faz parte também das festividades de Natal desta cidade. E as pessoas habituaram-se e, olha, nós já estamos com isto na nossa rotina anual e, portanto, agora é um hábito. Este ano, o espaço do mercado Ferreira Borges pareceu ter encolhido, tal a dimensão que a ATS Weekend atingiu. De ano para ano, este ano tivemos muito mais empresas que aderiram. Umas chamaram as outras, portanto, as pessoas amigas daquelas que estiveram cá vieram ver e, portanto, trazem outros amigos e ficam com a consciência de que os produtos são bem trabalhados, são bem apresentados, que a feira é muito bem divulgada e, como tal, são acarinhadas. As pessoas que nos dão as coisas e que são solidárias conosco verificam que a ASAS merece a credibilidade deles. O espaço não o queremos muito maior, porque acho que não temos dimensão, nem conseguimos. Queremos fazer isto só com os nossos colaboradores e voluntários e acho que este espaço, além de bonito, já é a marca da referência, do sítio para nós. A engriação de fundos é o objetivo principal desta atividade, que ajuda igualmente a projetar a ação da ASAS. Para além, naturalmente, da afirmação da ASAS e de continuarmos a manifestar a necessidade que há de prestar o apoio às crianças e jovens em perigos e de divulgarmos o que é uma instituição destas, mas a carência de fundos para estas instituições é visível, não há realmente, não há o suporte estatal na totalidade para o seu financiamento e, como tal, estas iniciativas são de todo necessárias. Durante o fim de semana, além das compras de Natal, os visitantes da Feira Solidária foram ainda brindados com performances culturais, como a da Academia Arte Dança.